Fala galera, beleza? Hoje aqui no canal receita de avôs caipira não foi longe, né? Então vem comigo, bora cozinhar! Vamos iniciar essa deliciosa receita listando todos os ingredientes. Lembrando que na descrição do vídeo eles também estão mencionados com suas respectivas quantidades. E caso necessário é só pausar o vídeo e dar uma conferida lá. E já aproveitando o momento eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever e ativar o sininho de notificações, pois assim você não perderá nenhuma novidade e estará contribuindo para o crescimento do canal. E já lasca o dedão no like, pois isso ajuda demais. Valeu! Com o fogo já no jeito, vamos pôr o disco para aquecer. Lembrando que essa receita pode ser feita também em uma panela de sua preferência. Vamos adicionar só um pouquinho de banha para derreter. O primeiro ingrediente a ser adicionado é o bacon e vamos fritar até que fique bem douradinho. Quando o bacon atingir o ponto de fritura, vamos puxar para o lado do disco e entrar com o próximo ingrediente. No nosso caso, a linguiça de pernil. Vamos deixar fritar até que a água seque. E depois de uma leve douradinha, vamos também puxá-la para o canto do disco, para podermos adicionar a linguiça portuguesa. A fritura da linguiça portuguesa é bem rápida. Vamos dourá-la e em seguida puxá-la para o canto do disco para liberarmos espaço para o próximo ingrediente. Com todas as proteínas fritas, vamos entrar com a cebola picada para darmos uma leve refogada e em seguida já podemos adicionar também o alho. Quando a cebola começar a atingir o ponto de transparência, já podemos misturar todos os ingredientes no disco para que os sabores se incorporem. Aí então é só adicionar o milho verde e também adicionar a vagem. Aí então é só dar uma boa misturada e olha só que lindo que está ficando. É uma pena que vocês não podem sentir o cheiro bom que está aqui. Para dar aquela realçada no sabor, vamos adicionar agora a páprica. Aí é só dar aquela boa misturada e então adicionar os tomates. Agora vem olhar bem de pertinho para ver que delícia que isso está ficando. E pessoal, esse prato é muito rico em sabor e textura. Agora vamos liberar espaço para podermos refogar o nosso arroz. E dois minutinhos é mais do que o suficiente. E para o processo de cozimento, vamos utilizar um litro de água já fervida. Lembrando que se necessário, adicionaremos um pouco mais de água até atingir o ponto de cozimento desejado do arroz. E olha só que lindo que está ficando. Eu deixo cozinhar por aproximadamente dois minutos para fazer a correção do sal. E após 12 minutos, nosso arroz já ficou pronto. Então é só finalizarmos com cheiro verde. E ele fica assim, olha. Que espetáculo! Aí é só encher o prato e se deliciar. E é lógico, né? Ver se essa trabalheira toda valeu a pena. Aí é só dar aquela garfada e... Hum... Valeu! Tchau!